Isso aqui ó, cigarro explode e faz fumantes perder 6 dentes. Isso é bom demais. Por isso, é uma das razões que eu não fumo. É, não, por isso que eu não fumo também, graças a Deus. Mas imagina, você tá fumando cigarro e não vê, pá, pá, 6 dentes voando. 6 dentes da boca, cara. Imagina, já pensou nisso? E foi, e são cigarros o que? Da hidronésia, né, cara? Dondonésia, não fala a marca do... Do cigarro, cigarro. Ou seja, não fumem cigarros da Indonésia. E o mais, lá, provável que você perca seus dentes. O que mais que fala? Qual o nome do rapaz? Não, ele fala... O nome do cara é Andy Suzanto. Suzano. Suzanto. Ele é o segurança, 31 anos. E circulava de moto pela Jakarta. Fumando cigarrinho. Mas acendeu o cigarro. Imagina o cara dando de moto. Tu só dá uma motinha. Tu só dá uma motinha. Mas uma coisa que eu gostei é a conclusão da história, né? Que eu gosto muito desse repórter, quando ele faz a... As análises, né? E finalitou, ó. Aqui falando que na Indonésia, mais de 60% dos homens fumam regularmente, que é um dos países... É muito alto, né? É, o índice é muito alto. Muito alto o índice. E a polícia vai abrir a investigação do caso e diz que o rapaz decidiu parar de fumar. Porra, se fosse... Porra, se... Vamos jogar explosivos em todos os casos aqui, então. Se isso precisar acontecer pra você... Eu acho que devia ter mais. Espoleta, né? Só um, porque não tem de sócio. Cara, imagina. Caiu o pivô, assim. Podia ter, né? Eu acho que seria uma boa propaganda pro governo, antes, né? Antes de cigarro, pro governo, se quiser atingir mesmo a população, faz uma pagandinha desse tipo aí. Não, é, nada de patches. Não compre patches. Come, compre cigarros surpresa. Você vai fumando um dos cigarros... É aquele máximo de cigarro... Se tem um amigo dos cigarros ali, tem um explosivo. Nossa! Mas se tem um amigo seu que fuma, tá ligado? Você vai lá e dá... Você quer que ele pare de fumar, vai lá e dá um desse pra ele. Cara, eu matava. Se eu fumasse e alguém me desse... Matava ou você prefere morrer de câncer? Você prefere perder seis dentes ou morrer de câncer? Não, é. A mulher olhando... Você vai lá e faz um dente novo. Mas imagina, assim, na balada, entendeu como é? Tá lá no embargo, começando com a menininha... Pá! Quando vem pôr um dedo aí. Não, pior é se você não ver o dente cair... Você vai se cansar com alguém. Não, pô, esse é o feijão preto que enganchou e tal. Eu te toque. Tá, conclusões. Nenhuma. Por isso que a gente não fuma, graças a Deus, ninguém fuma. Continua não fumando. Quem ouviu, continua não fumando. E quem fuma, por favor, pare de fumar. Selecione bem os seus cigarros ou pare de fumar. Não compre cigarros da Hidonésia. A última, a última notícia. Fume de cigarro natural. A última notícia. Que você planta, você corre. A última notícia. Não, eu... Já, a justiça tá acabada. Não tem mais uma, não tem não? Não, já foram as quatro já. Não, aqui, ó. Já, pô. Já? Já, pô. Já foi quatro. Que somos nós, meu amigo. Agora então, vamos para o nosso quadro, Pipoca Bits. Agora você vai. Bem, vamos falar, vamos falar sobre filme, né? Tá bonitinho nele aqui, tá o close-up nele? Vamos falar, vamos falar sobre filme. Filme interessante, filme... Eu esqueci de trazer o close-up nele. Suspense, entendeu? Aham. O nome do filme chama Shutter Island. E é com aquele cara do... Como é que é o nome em português? Eu ouvi na entrevista. Você já ouviu na entrevista no Fantástico? Cara, os novos em português são tosco demais. A Ilha do Medo, alguma coisa assim. Eles não falaram sobre o filme Arol, só sobre a Gisele Bintin. É, isso eu achei muito tosco. Quando ele foi ao Brasil... Gisele o quê? Bintin? É Gisele Bintin, né? Mas o brasileiro fala assim... Gisele Bintin? Gisele Bintin? Gisele Bintin? Não, mas foi muito tosco. O cara dando lá o maior cartaz do filme atrás, o repórter da Globo lá, do Fantástico, entrevistando ele. E só perguntaram sobre quantas vezes você já foi no Brasil, como se relacionou... Nada do filme. O relacionamento deles, como é que continuou o relacionamento deles depois de Zé. Quantas vezes eu e o Trampo. Não foram nada sobre o filme, tá ligado? Semana. Então, por isso que a gente veio aqui para falar sobre o filme. A sinopse do filme. Exato. A gente assistiu o filme. Então... Sexta-feira passada agora. E a gente vai falar pra vocês como é que é a nossa história. A história é a seguinte. É a adaptação de um romance escrito por Denis Lehan, cuja história é ambientada em 1954 e mostra o detetive Ted Daniels, que no caso deve ser o Leonardo DiCaprio, né? É. Investigando o desaparecimento de um assassino que fugiu, né? Do hospital psiquiátrico. E está supostamente foragida na remota ilha... Da Shutter Island. Essa Shutter Island disse que eu fui na costa de Massachusetts. Mas eu tentei descobrir onde é, não falo. Não falo. Aê, Massachusetts! É somewhere... Tem uma ilhazinha lá que é a cadeia... Como é que é aquela ilha famosa? Não é? Alcatraz. Tipo Alcatraz. Eu fui na Alcatraz. Eu também, lá em San Fran. Então, lá em San Fran. Mas o hospital psiquiátrico lá. Então, essa é a história de dois agentes policiais, Ted Daniels e Chuck Ewell. São convocados com uma remota... Como é que se chama? Inóspita. É um caso. Uma mulher desapareceu. Uma pessoa que pensava que era um caso... É. E vão descobrir como é que a mulher desapareceu nessa ilha e que ninguém consegue encontrar essa mulher. E é treta lá. É. É um filme meditivo. Ação, terror, suspecia. Muito doido. E fala que ela foi o quê? Ela desapareceu. Do assassino do hospital. É. Ela desapareceu. Fala que ela desapareceu. Com doenças mentais. Diz que a mulher é doida. É uma loucura. Imagina, velho. E acela, acela todo de cimento pra ninguém sair pra desaparecer. É uma loucura. Não, mas você vê que tem cena no filme lá que tem um cara careca no filme que tá preso também. É doidão que ir lá. E ele vai passando assim e tem gente que não entra. Não fica aqui nessa ilha. Não fica aqui nessa ilha. Alerta o cara antes do cara entrar. Porque quem entra nessa ilha não sai nunca mais. Então, mas a gente não vai contar o final do filme que todo mundo morre? No final todo mundo morre. Não, brincadeira. Não, o diretor do filme é o... Martin Scorsese. Martin Scorsese, que é o cara. Que é awesome. E que também é o diretor de fotografia do filme. Quer dizer, a fotografia do filme é muito bonita. É, e tá estreando no dia 19 de fevereiro. Que foi sexta-feira passada. Sexta-feira passada. E os atores principais são o Leonardo DiCaprio, que é o cara no filme todo. Eu amo ele. Não tem uma cena que não tem ele. Mark Ruffalo. He's the best. Ben Kingsley e Michelle Williams. Tem as fotos. Só stars. Ben Kingsley e Michelle Williams. O gênero do filme é thriller, né? Por que thriller? Cara, porque thriller é tipo suspense. É um suspense com ação, com drama. Com drama. Maravilha. E esse foi o nosso Pipoca Beats da semana. Sempre dando ticas de filme pra vocês. Assistam, galera. Saindo sempre à frente do tempo, né? Esse atrasado, mas não posso. Esse vai ser mais... Sempre na frente da parada. E agora, dicas de música pra vocês que são meio perdidinhos. Mais perdidinhos. Mais. Mais por fora que cotovelo de taxista. Mais por fora que bunda de índio. E aí, agora, só as caceteiras. Caceteiras mesmo. Só as caceteiras. Pronto. Quem é a caceteira do momento? A banda caceteira do momento. Não é no momento, senhor, exatamente. vou contar a história. A gente descobriu. Ela vem introduzindo a gente, essa banda. Vim introduzindo vocês. Vai. Conta o povo da história dessa banda. Fala aí sobre essa banda. Eu gosto de introduzir as pessoas. Isso para os telespectadores. Vai. É a Baia Rock Boys. Baia e Rock Boys. Que era uma banda alternativa, composta por cinco, depois quatro integrantes, que tocam de tudo um pouco. Marício Baia, cabeça da banda. É o cara esse cara. É o cara. Ele é um filósofo. Ele está o cano, cara. Estudava filosofia. Na boca do que? O cara é um monstro, tá ligado? Ele é uma mistura. Super inteligente. Eu não gostava muito de Raul Seixas, não, mas ele é uma mistura muito doida de Raul, tá ligado? Com muita maluquice. Com Baia. Não, eu vi. Com o Nordeste lá. Eu adoro o sotaque, do jeito que ele canta. Mistura um estilo bem alternativo mesmo. Não sem aquele estilo próprio. Não é pagode, não é MTV, não é reggae. Eles fazem música própria. Eles são bem alternativas. Gostam de música. Não quer saber se... Não é bitolado. Entendeu? Todos os CDDs foram independentes, né? Até hoje, eles continuam 100 assinaturas. Eles fazem muitos shows em todo lugar, tudo independente. E o que o Maurício Baia costuma dizer é que o principal objetivo deles é não fazer muita mistura. É formar o estilo deles mesmo. Não, eles conseguiram. Eles conseguiram. Focam muito na letra, que é a loucura. Tem uma música deles que eu não estou não lembrando o nome. Fala o nome das músicas preferidas. As minhas preferidas são Trilha Sonora da Vida. Essa música é show de dólar. Na Fé, que foi a música que eles abriram, né? Qual que é essa? que é aquela... Meu Deus me dê grana pra poder casar com Ana. É Trilha Sonora da Vida. Essa aí, né? Tem o Bicho Homem, o Caçador de Calangos. Peraí, mas... Você tem que cantar, eu sou muito... Mas é assim... Dá uma parada, é muito boa. Aí, tem a do Calango, a do Calango é foda. Do Calango... Que é o Caçador de Calango e o Gerente da Multinacional. Ele fala rapidão demais. É aquela... Não, entra no site. É www.mauriciobaia.com.br